Oi, meu nome é Ariane Feliz Carvalho, sou estudante de Relações Internacionais da UNB e estou realizando o PIBIC com o professor Tiago Guerre Galvão. O nosso PIBIC tem como foco estar procurando disciplinas dentro dos campos de relações internacionais dentro do Brasil, revisar emendas dessas instituições que abordam a área de relações internacionais e observar como essas abordagens dessas matérias introdutórias do curso são importantes e que buscam contribuir a esse alinhamento acerca da agenda não convencional e elencar também como que textos não convencionais e fora do tradicional está sendo utilizado dentro do Brasil e também dentro da universidade. A nossa pesquisa tinha foco na decolonialidade, no gênero, na sexualidade, povos originários e também temáticas brasileiras para que a gente pudesse estar desenvolvendo emendas mais diversas dentro do nosso curso, dentro das próprias matérias, além da criação de uma matéria que pode vir a ser o estudo de relações internacionais de modo não convencional. A nossa metodologia primeiramente partiu de entrar em contato com os diversos institutos de relações internacionais das universidades públicas e particulares dentro do Brasil e poder elencar primeiramente o que estava acontecendo, quais são os textos trabalhados, quais são as metodologias trabalhadas e o que a gente pôde observar primeiramente é que a gente tinha, de forma geral, relações internacionais muito tradicional com poucos textos que podiam abordar a diversidade, poucas matérias também dentro das emendas dos cursos que buscavam trazer esse olhar mais diverso, que trazer um pouco de gênero, raça ou povos originários. Então, a gente percebeu que iria ser uma coisa muito difícil. mas a partir de contato com cursos que foram principalmente criados a partir do Reunindo, a gente observou que existem várias faculdades que têm essa temática de poder estar trazendo algo diferente e aí a partir disso a gente pode estar elencando alguns textos que fazem sentido a serem utilizados dentro de matéria de teorias das relações internacionais, economia política e que podem estar abarcando essas relações que vai e volta. Então, a gente pode estar analisando as relações Brasil-África, Brasil-Ásia que são principalmente o enfoque do Sul Global, que a gente sabe que as...